Olá, seja bem-vindo ao canal, Top Animais. E hoje vou mostrar para você, fatos e curiosidades sobre os animais selvagens. Você irá ver os animais e seus sons. Se gostar desse tipo de vídeo, já deixa seu like. Zebra. As zebras são mamíferos muito conhecidos pelas listras brancas e pretas, são ecuídeos, mesma família dos cavalos, naturais da África Central e do Sul. Existem hoje três espécies e vivem em diferentes lugares da África, que são a zebra de Burchell, zebra das montanhas, e a zebra de Greve. Uma curiosidade muito legal sobre as zebras. Elas exibem expressões faciais e produzem posturas corporais para se comunicarem. Muito interessante, vocês não acham? Arara. As araras, são algumas espécies de aves que fazem parte da família Psittacidae, de grande porte, famosas por sua coloração linda, cauda longa e um bico curvado resistente. Infelizmente elas são muito procuradas no comércio ilegal, pois são aves muito bonitas e coloridas, fazendo que com essa família de aves, seja com o maior número de espécies ameaçadas de extinção. Urso. Você sabia? Que os ursos são os maiores mamíferos, carnívoros, terrestres? Como dito são mamíferos geralmente de grande porte, por exemplo um urso marrom pode chegar a 3 metros de altura. Eles são normalmente vistos, em regiões de montanhas e florestas, encontrados nas Américas, na Europa e na Ásia. Búfalo. Os búfalos, têm a origem asiática, muito utilizado para a produção de carne e leite. São animais domésticos da família dos bovídeos, é de grande porte, podendo medir 1,7 metro de altura e o peso, alcançar 900 quilogramas. Nossa! Eles são muito pesados. Tigre. O tigre habita o continente asiático, é da família dos felídeos, um mamífero carnívoro. Vai alterar dependendo da espécie, mas alguns adultos, são capazes de chegar até 3 metros de comprimento e quase 300 quilogramas de peso. Agora uma curiosidade sobre os tigres. Eles são solitários, mas quando querem acasalar, eles chamam rugindo, o que é algo bastante alto já que pode ser ouvido a 3 quilômetros de distância. Camelo. São de grande porte, e podem passar muito tempo sem se alimentar e ingerir água. Sua maior característica, é que possuem duas corcovas formadas por tecido adiposo. Como falei, são de grande porte, sua altura pode chegar a 2 metros. Macaco. Sem dúvida os macacos são um dos animais mais curiosos, tendo características próximas a dos humanos, que eles até têm seu próprio conjunto de impressões digitais. Macaco. Trata-se as espécies de primatas, vivendo geralmente regiões mais tropicais. Agora vou falar uma notícia infeliz, quase 60% das espécies de primatas no mundo, correm risco de extinção, são chimpanzés, orangotangos, entre outros. Servo. As suas maiores características é, rabos pequenos, grandes orelhas, e pernas longas e finas, normalmente possuem uma pelagem marrom e lisa. Existem cerca de 30 espécies e estão em todos os continentes, menos na Austrália e Antártida. Algo interessante, o servo era o animal da deusa Ártemis, ou Diana para os romanos. Leão. Conhecido como, rei das selvas, ele é, um mamífero carnívoro do gênero pantera, e os leões são encontrados na África subsaariana e na Ásia. Um fato interessante sobre os leões, é que são o segundo maior felino do mundo, ficando atrás somente dos tigres. Elefante. São inteligentes, no momento que estão em perigo, fazem um círculo em que os mais fortes protegem os mais fracos. São herbívoros que habitam algumas regiões da África e da Ásia. Se destacam pelo seu tamanho. É o maior animal terrestre vivo, come 125 quilos de plantas e bebe 200 litros de água por dia. Canguru. A sua maior característica, é que possuem pernas traseiras fortes e fazem saltos a grandes distâncias. Cabeça pequena, orelhas grandes, patas dianteiras curtas, 5 dedos, patas traseiras grandes, 4 dedos. Eles podem atingir uma altura de 2 metros e pesar até 85 quilos. Muitos acham que os cangurus são só da Austrália, mas existe alguns que vivem na Nova Guiné. Girafa. Com pescoço e pernas longas, é o mais alto animal do planeta. Essa é a girafa, um animal mamífero ruminante. E os machos têm uma diferença curiosa. Eles escurecem com o tempo, por algum motivo desconhecido. Na verdade, os pesquisadores acreditam que tem a ver com níveis de testosterona. Todas as manchas da pelagem passam a escurecer com o tempo. Introdução! Léc__ A Change A Wave Aogle A A Goi A A A A A